O programa Agreste no Ar deste sábado estreia com a entrevista exclusiva com Catarina, a mulher que afirma ter tido uma união estável com o padre Bianchi Xavier. Ela e o filho, fruto desse relacionamento, falaram com exclusividade ao Santa Cruz Online. Ao todo, Catarina, pode-se dizer que você conviveu quanto tempo com o padre Bianchi? 32 anos. 32 anos. É, 32 anos de hoje. De dizer que é a cara do padre, esse menino tem o sangue de um padre. Então os padres de Caruaru, em sua maioria, ou todos, sabiam da sua existência? A maioria de alguns membros do clero, sim, sabiam da existência. Acompanhe também uma reportagem sobre o golpe sofrido pela influenciadora Débora Talita. Ela teve perfis do Instagram e WhatsApp hackeados. Os golpistas usaram os perfis para divulgar falsas ofertas e conseguiram lesar várias pessoas. Meu Deus do céu, eu não acredito não. Eu paguei 7.200 a ele já. E ainda, o carro alugado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, que estava sendo usado pelo deputado delegado Lessa, tinha queixa de roubo. É exclusivo, é impactante, é o Agreste no ar, neste sábado, ao meio-dia. Acompanhe também um pedido. Acompanhe também um pedido. Obrigado.